Boa noite, o título do artigo que eu escolhi é Reabilitação Psioterapêutica Pós-Covid-19 e se trata de uma revisão bibliográfica feita em junho de 2021. Aqui está o título do artigo e os autores. E aqui começa a introdução. Então, na introdução, os autores relataram sobre a pandemia e o início dos estudos sobre a doença e mencionaram que 80% dos casos têm sintomas iguais à alta gripe, sendo os idosos a população de maior risco para a infecção e para as complicações dela. Também falaram que alguns sintomas demoram ou simplesmente não somem por completo após passar a fase aguda da doença e que causam complicações como fadiga, perda de massa muscular, taquicardia e prejuízos respiratórios a longo prazo. A Reabilitação Psioterapêutica nesses casos é bem-vinda, mas ainda tem muita escassez de estudos nessa área especificamente. Aqui nos materiais e métodos, eles relataram que a pesquisa é uma revisão bibliográfica onde coletaram artigos de janeiro a maio de 2021 nas bases de dados BVS, Excel, Medline, PubMed e Lilacs. Os critérios para amostra foram covid-19, fisioterapia e reabilitação. E os critérios de inclusão foram pesquisas sobre definição de covid-19 e sua transmissão, a reabilitação fisioterapêutica e seus benefícios e possíveis sequelas devido à infecção de covid-19. Como critério de exclusão, foi desclassificado artigos incompletos que estavam em idiomas chinês e que não abordavam a temática em questão. Sobre os resultados, eles encontraram 198 estudos, mas muitos estavam incompletos, então só ficaram com 26 e observaram neles que o vírus compromete outros sintomas, outros sistemas, além do respiratório e podem ter sintomas como náusea, dor de cabeça, desorientação e comprometimento neurológico também. Eles mensuraram também que entre os pacientes internados, 20,3% precisaram de leito na UTI e que o motivo mais preocupante sobre mortalidade é a insuficiência respiratória e a coagulopatia intravascular. A doença também promove a formação de trombos e causa uma inflamação generalizada no corpo, comprometendo sistemas e órgãos. Os planos de reabilitação se baseiam no... Os planos de reabilitação se baseiam no... Na reabilitação pulmonar e cardiovascular com treino aeróbico, ganho de força, equilíbrio e conforto emocional. E muitas melhorias foram vistas após a realização dos protocolos de reabilitação através de exercícios físicos e treinamentos muscular respiratório que trouxeram mais qualidade de vida para os pacientes. Aqui nas considerações finais, eles comentaram que as sequelas e a gravidade na manifestação da doença pode variar conforme os grupos de riscos que são afetados e também sobre o tratamento que esses pacientes recebem após a infecção. O papel do fisioterapeuta inclui a melhoria respiratória, melhoria também no sistema cardiovascular, metabólico e osteomioarticular. Ainda tem a necessidade de mais estudos para estabelecer um programa específico de reabilitação após COVID-19, assim como considerar as futuras descobertas sobre o vírus e suas consequências.